É de manhãzinha, hora de sair. O rumo é Uruguai, pátria de Artigas. Dom José, Hervásio, Artigas. O homem que carregou atrás de si todo um povo. Num carro velho, cinco pessoas saem de Florianópolis e tomam o caminho do sul, atravessando o Rio Grande, passando pela Lagoa dos Patos, pela Reserva do Taim, pelo imenso vazio verde até Montevidéu. Tomados pelo espírito artiguista, vão na intenção de construir a pátria grande. Entre uma chuva de estrelas vem o amor. Trae abertas as alas e o coração, bom, bom. Trepado por os texos, repiqueteou. Calzado de alpargatas, alguém o viu por aí. Dizem que, que quando llegue, lhe vai nadar, lhe vai nadar. Dizem que, que quando llegue, lhe vai nadar, lhe vai nadar. Conheci Artigas quando ainda era bem menina. Ouvi em bronze, numa praça, na cidade que leva o seu nome e que faz divisa com o Quaraí, na fronteira entre Brasil e Uruguai. Da praça para os livros fui atrás de sua história. Dos livros para a vida. O homem é um sumidouro de belezas. Nascido na Pampa Oriental, onde hoje é Montevidéu, menino ainda saiu para fazer seu caminho. Podia se misturar aos garotos, filhos distancieiros como ele mesmo, mas não. Seu rumo foi o das tolderias do povo charrua. Com essa gente, aprendeu a viver na Pampa e fez-se contrabandista de gado. Depois, negaciou o destino e acabou soldado, levando o Uruguai à liberdade. Com essa gente, aprendeu a viver na Pampa e fez-se contrabandista de gado. Trepado por os techo, repiqueteou. Calzado de alpargatas, alguém o viu por aí. Dicen que, que quando chegue, Sua história de paisano e soldado é repleta de momentos estelares, mais um em particular é apoteótico. Nas guerras de independência, em 1811, quando os orientais se viram derrotados pelos portugueses e traídos pelos argentinos que se aliaram aos ingleses, a ordem era para o exército sair de Montevidéu. Foi no dia 12 de outubro. Artigas começou a retirada de sua tropa de mais de 3 mil homens. Mas ele não foi sozinho. Atrás de seus soldados, como mágica, foram aparecendo as famílias com suas tralhas, cachorros e carroças. Não ficariam para a chegada dos vitoriosos. Iriam com Artigas. Só de Montevidéu saíram quase 5 mil pessoas. Um número que ia aumentando em cada lugar por onde passava a coluna. E assim se foi todo um povo estrada fora, no que ficou conhecido como o Êxodo, ou como preferem os orientais, la redota, que é uma palavra para designar derrota. Surca no ar, qual saeta imortal rompe o silencio. Junto a Viera y Benavides, junto a Viera y Benavides, pinta estrellas en el cielo. A redota terminou no norte do país com mais de 16 mil pessoas, seguindo aquele a quem chamaram de general dos povos livres. Essa era a história que buscávamos. Por que e como milhares de pessoas saem atrás de alguém por mais de 500 quilômetros pelo meio do nada, carregando tudo o que tem? Que homem é esse, que é capaz de arrastar uma multidão num tempo tão confuso? Buscando essas respostas, seguimos pela imensidão do Uruguai. Bastou cruzar a fronteira e ali já estava ele, altaneiro, no meio da praça. Artigas é onipresente. Em todos os lugares, em cada vilarejo ou cidadezinha. O mais alto prócer, o libertador. Aquele que na força do braço, com negros, gauchos, paisanos, charruas e tapes, travou batalhas e expulsou os espanhóis, terminando com um tempo de nominação. Em geral, as estátuas o representam como um soldado ou um fazendeiro. Nada mais falso. Artigas não era assim. Sua melhor imagem seria de um gaúcho, de poncho e alpargatas. As artigas moravam na toldería, tinha o dinheiro que tinha que repartir entre os negros e os indios, para comprar comida. Tinha assim, baixo da cama, tirava assim, toma, compra isto, compra o outro. Em 1813, a primeira reforma agraria. E isso se falava, mas não se falava como reforma agraria. Se dizia as instruções do ano 13. Porque, e são as instruções do ano 13, porque a linda mais artiga dizia instruções. Claro, porque não existia a palavra reforma agraria. Mas o que são as instruções do ano 13? Então, dizia, porque havia que ocultar, era mentira que ele fosse contrabandista. Se contrabandista era o trabalho do povo. E era também a resistência, né? Era a resistência, era a forma de resistir. Dois dias depois de sair de Florianópolis, chegamos a Montevideo. Dali sairíamos em busca do caminho de La Redota, os 522 quilômetros que fizeram artigas e seu povo desde ali até o Ajuí, cruzando o Rio Uruguai e chegando onde hoje é a cidade de Concórdia, na Argentina. No mausoléu, no meio da praça, erguido para reverenciar a memória, encontramos outro artigas de pedra, como os tantos vistos nas cidades por onde passáramos, imponente e altaneiro com seu cavalo alazão. E ali, também vimos acorrer as gentes de todas as nacionalidades num respeitoso encontro. Lá dentro, está uma urna que deveria conter os restos de artigas, ladeada por dois soldados blandengues, como os de artigas, que ali velam noite e dia. Mas o artigas que carregou um povo inteiro pelos caminhos do Uruguai não está ali. Ele vive na pradaria, na estrada que leva ao Rio Uruguai, na vida livre, de estilo charrua. Deixamos então para trás o monumento e seguimos para o norte. No caminho, perdido em meio a uma das tantas praças da capital, encontramos seu mais amado amigo, o negro Ansina. Cantador, poeta, conselheiro, seu nome verdadeiro era Joaquim Lensina. Ele teve uma vida aventurosa até que foi capturado e vendido como escravo. Artigas o comprou e no mesmo momento lhe concedeu a liberdade. Desde aí, viraram amigos e nunca mais se separaram. Hoje, uma estátua de pedra lembra o pajador. Ali paramos para render honras ao homem que jurou acompanhar Artigas até a morte. O monumento reproduz a figura de um outro negro, também lanceiro do exército de Artigas, Manuel Ledesma. Este Ledesma foi quem buscou e cuidou de Ansina depois da morte do general. O poeta e cantador, fiel amigo e companheiro de Artigas, cumpriu a sua promessa de cuidá-lo e protegê-lo até o fim, morrendo cinco anos depois dele. Hoje, o movimento dos historiadores aqui em Montevideo é para que este monumento retorne ao seu verdadeiro personagem, Manuel Ledesma, e que outro monumento seja erguido em honra de Ansina com a sua verdadeira face. Depois de saudar Ansina, seguimos para a cidade de San José, onde Artigas fez sua parada mais significativa. Mas ao fixarmos a placa da cidade de Las Piedras, mudamos o rumo. Nessa pequena cidade, foi travada a primeira grande batalha de Artigas contra o exército espanhol. Ali, de fato, começou a saga de libertação do Sul da América. Na batalha, mesmo com os espanhóis em maioria e melhor armados, o grupo de soldados liderado por Artigas, armado apenas de bolhadeiras e punhais, atacou e colocou os realistas em retirada. Hoje, o lugar onde a luta foi travada é um grande parque, no qual estão as memórias da histórica batalha, monumentos de homenagens aos soldados, um museu e onde descansa o corpo de Manuel Ledesma, outro soldado de Artigas que cuidou de Ansina depois da morte do general. No gelado inverno de julho, reverenciamos os valentes de Las Piedras, que garantiram na força do braço a vitória do maio de 1810. Foi a primeira das muralla que a aliança entre Artigas recebeu um castigo de Espanhol, e depois foi através dos portugueses. Então, eles acompanharam a Artigas em todo esse processo de batalha e depois, no éxodo, inclusive, estavam compartilhando com a Artigas parte da história. De Las Piedras, seguimos para São José, pequena cidade onde Artigas descansou logo depois da saída de Montevideo. Seu exército estava em retirada e com ele já seguiam quase 10 mil pessoas. Naqueles dias, nem ele, nem ninguém sabia muito bem o que fazer, já que Buenos Aires praticamente os abandonara à própria sorte. Então, Artigas fez o que já era uma marca da sua liderança. chamou todo mundo numa assembleia para discutir. Quase 80 quilômetros depois de saírem de Montevideo, Artigas, os soldados e as famílias decidiram realizar aqui, no hoje chamado Passo de Los Carlos, na beira do Rio São José, uma grande assembleia popular. Depois de muito debate, decidiram que não abandonariam as armas contra os espanhóis e os portugueses. Estavam decididos a serem livres e migrariam para reagrupar as forças e voltariam assim que fosse possível. Também foi bem aqui, na beira deste rio, que as milhares de pessoas que seguiam o então capitão Blandengue o elegeram o chefe de la banda oriental. Já não era então mais uma massa em fuga, mas um povo unido no rumo da liberdade. Começava assim a partir de uma grande assembleia popular, de maneira organizada e consciente, La Redota. No gelado amanhecer, bem na beira do rio, o Passo de los Carros ainda exerce um profundo fascínio. Bem ali, naquelas margens, corriam crianças, cachorros, quero-queros. Mulheres faziam comida e os homens conspiravam. Além do barulho do rio, pode-se ouvir as risadas, os passos, as batidas de roupa nas pedras. O povo da banda oriental já não estava mais em fuga ou assustado. agora tinham elegido seu general e poderiam marchar para o noroeste escrevendo com seus pés o momento mais rico da história do Uruguai. E Artigas passava de condutor a conduzido. Sigue sendo um sonho, um pensador que sonhou com a união da pátria grande, ou seja, se negou a ser colônia, sendo ele descendente dos próprios colonizadores, como ele é um. que é o que foi o que mais inspira cá ou pelo menos que quedou. Não a colônia, não a depender de... ao regresso da terra a gente originária de cá, como era o Charrú, o que não, o Chaná. Foi impossível. De alguma maneira se teve que ir. E inclusive este país é uma das coisas que parece que o español, português, o inglês em algum momento pudo destruir foi justamente a gente originária. Acá há muito pouca gente, ou pelo menos se sabe pouco, e os poucos que há como que também han ocultado um pouco o de onde vêm. Eu acho que foi tão grande a segregação e a humilhación que eu acho que de alguma maneira os poucos que há agora se há como começado como a reconstruir isso, a unir-se. Há um movimento que eu acho que se chama o Chalchipuê, eu acho que se reúne nada mais. Um dos referentes aí é Gonzalo Abella, um historiador, recopilador. que chama a atenção depois de tantos anos saber que ele não era general. Isso é uma coisa que chama a atenção, que seu povo ou seus poucos-muchos, ou talvez, como disse Bonetti, os poucos-muchos que sempre foram povos, tem um texto por aí que diz isso, refirindo-se a a gente atual e acho que a a de ayer também. Esos poucos-muchos os nombraram como general, evidentemente ele tinha um peso importante, e o que mais destacam aqui é como isso da humildade que estávamos falando fora de câmera. Ele, supuestamente, andava no rancherio, ele gostava viver a campo aberto, tinha muito boa relação, obviamente, com indígenas e com com os mulatos ou negros dessa época. Pelos caminhos de uma terra só conhecida por Artigas iam 3 mil soldados, 5 mil pessoas, 846 carroças. Onze iam com a família toda e há notícias de mulheres sozinhas e viúvas. E na medida em que passavam pelos povoados, outras gentes seguiam a coluna libertadora. Em pouco tempo, já passavam dos 15 mil. Hoje, a estrada é de asfalto e na sua beira florescem pequenas casas, algumas granjas. Tudo ainda é um grande descampado e na medida em que avançamos passando pelos mesmos lugares por onde andou o povo da banda oriental, aumenta o espanto. Que incrível aventura viveram aquelas gentes. Praticamente uma cidade inteira se movendo pela campanha, carneando o gado que encontravam pelo caminho, armando e desarmando acampamentos, sonhando com o dia de voltar. Como que o povo o sigue e passa fome e morre doente no caminho e enfrenta por um ser, por esse ser aí, que é o que esse ser tem? O que a tira tinha? Não é aquele que vai arreando arreando exército pago. Ele vai arreando um pouco em busca de o que o povo quer, que é liberdade, quer um pedaço de terra para poder plantar a comida, poder fazer a casa. que coisa mais simples que essa? Na banda oriental havia 17 mil pessoas, 16 mil ocilheiros. De San José até o acampamento de Ajuí foram dois meses de caminhada, enfrentando a miúde o exército brasileiro. Todos sabiam que não havia segurança sobre nada, mas era melhor andar com artigas do que ficar e ter as terras saqueadas e as filhas violadas pelos espanhóis e brasileiros. Enquanto andava com toda aquela gente, Artigas já planejava a retomada. Voltaria a Montevideo e expulsaria os portugueses, espanhóis, ingleses e brasileiros. Não queria fazer alianças com ninguém. Seu aliado era o povo da banda oriental. Seamos nosotros, dizia. Era dezembro quando a coluna chegou ao Salto Chico na beira do rio Uruguai. Ali, num lugar chamado Ajuí, armaram o acampamento e logo em seguida atravessaram o rio para o lado de onde hoje é a cidade argentina de Concórdia. Desde tão longe da capital, começaram a tramar para o retorno. Tu entende como as palavras de ele não são palavras que as levam vento. Como é possível que esse individuo falasse sejam os orientais tan ilustrados como valientes. que outro general falou isso? San Martín falou palavras seamos livres o demais não importa. Bárbaro. O militar. Artigas não, coitado. Artigas era o senhor do povo. Esse dizia. Não, tem que estudar, viu? É bom que você estude. Quem foi que falou isso agora no século XX? O che. Estava em meio da guerrilla e tinha os livros. Quando o mataram asesinaron em Bolívia estava com o capital em baixo do braço. Estava sem sapatos, violento, feito farinha físicamente, mas com um livro em baixo. Chegar no Ajuí foi como descansar no berço da história. A pequena cidade se espraia na beira do rio e o lugar onde terminou o caminho heróico é hoje um parque. Por ali as crianças brincam tranquilas, as mulheres conversam tomando chimarrão. Tudo é muito quieto. Logo à frente existe um outro parque construído em honra do povo Xahua, os leais companheiros de Artigas. Na entrada o nome do grande cacique Vaimaca recebe os visitantes. Tudo está quieto e vazio. É inverno e as festas culturais só acontecem na primavera. Mas ainda assim dá para sentir a vibração da coluna artiguista. Há pouco tempo foram plantadas árvores que levam o nome das famílias que ali descansaram. muitas das tabuletas se perderam na última enchente do Uruguai mas logo voltarão. A gente oriental está ali no rio na terra na árvore no ar. Foi naquele lugar que todos sonharam com a liberdade e a conquistaram. 586 quilômetros depois nós também chegávamos tendo percorrido todo o caminho. Mirando o rio cheio e caudaloso rendemos homenagens a toda aquela gente que mudou o mapa da América. Artigas sempre foi o líder nosso, né? Mas não o Artigas que eu conheço agora e que eu quero. Acho que hoje em dia se faz diferente. O próprio Artigas esse que tu viste ali no mausoleo isso foi Galeano. o Galeano que me deu a dica a mim. Esse é o meu Artigas. Artigas subido naquela alazane com toda aquela... Não. O Artigas não. O verdadeiro Artigas. Era um montonero. Contrabandista. Porque era o que se fazia nesse momento onde estava o povo pobre. Ele não era dos mais pobres. Ele era de uma família que tanto é assim que recebeu instrução. Ele não era analfabeto. Ele tinha a melhor instrução. Que eram os padres. O colegio de padres. Mas ele não era generalíssimo. Cosa nenhuma. Os indios e os gaúchos lhe diziam mi general. porque como hoje em dia tu ves um arquiteto, um engenheiro e lhe dizem doutor. E tanto que o Artigas nunca foi general na verdade. O povo é que deu a ele esse nome, né? Mas era o povo que estava com ele. Ele foi de alpargata e de poncho e de bota pero de bota de gaúcho e de cabalo pero de cabalo e de marrom simarrão não de alasãn. entre uma lluvia de estrelas vem o amor de lá abertas as alas e o coração bom, bom trepado por os texos repiqueteou alçado de alpargatas alguém o viu por aí dizem que que quando chegue ele vai nadar ele vai depois de cumprir o caminho da redota passamos pela meseta de Artigas o lugar escolhido pelo general dos povos livres para comandar o retorno a Montevidéu conhecedor dos caminhos e dos espaços da banda oriental Artigas se fincou num elevado na beira do rio no alto dessa estratégica meseta Artigas montou o acampamento da purificação deste lado ele tinha uma visão privilegiada de todo o rio Uruguai podia ver os dois lados e lá do lado de lá da meseta ele tinha acesso a todo o território por terra daqui deste lugar ele comandou todo o processo de libertação do Uruguai e também a vitoriosa volta a Montevidéu sem nunca ter recebido patente do exército Artigas foi reconhecido por toda essa gente que o seguia como o general dos povos livres a meseta é a definitiva prova do gênio militar de Artigas ali hoje é um grande parque o qual é apropriado por toda a gente para piqueniques e encontros a velha casa de pedra que serviu de abrigo ao comandante está muito bem conservada e num delírio pode-se ver o valente soldado saindo pela porta dando alguma ordem dezenas de placas estão fincadas no muro da frente como a lembrança de tantos viajantes marcos de cavalgadas e homenagens tudo vibra e a presença de Artigas é real aquele é sem dúvida um espaço de amor entre uma chuva de estrelas vem o amor trai abertas as alas e o coração bom bom trepado por os texos repiqueteou calzado de alpargatas alguém o viu por aí dizem que que quando cheguei levan a dar levan a dar dizem que que quando cheguei levan a dar levan a dar no alto da meseta de frente para o rio foi construído um busto gigante do general dos povos livres e dali das alturas ele cuida do Uruguai nossa jornada termina assim na companhia do Minuano na beira do mítico rio embalado pelo mate e pela presença de Dom José Un solo grito se escucha un solo grito se huye surca en el aire qual saeta imortal rompe el silencio Junto a Viera y Benavides busca el pueblo su destino pinta estrellas en el cielo blancos, indios y morenos van saliendo campos afuera desterrando al extranjero nace el nuevo sol de la libertad surge de tu entrania en rebeldía desde Asensio se oye un grito están haciendo la patria orientales a las armas libertad o libertad orientales a las armas libertad aquí del alto de la purificación al pé de Artigas que lá de cima mira o infinito encerramos nuestra jornada en camino de las trilhas del pueblo libre de la banda oriental com Artigas tomamos un último mate y seguimos apostando en la construcción de esta pátria grande tan sonhada de olio en el río Uruguay en la trilha de la libertad Artigas brinde a vos la no volar a no volar a no volar a no volar Legenda por Sônia Ruberti